Música Nos últimos sete anos, é assim que Sebastião passa a maioria dos dias. Com as mãos sujas de graxa, entre carros e peças de veículos. Ora, atendendo clientes na loja de autopeças. Ora, passando dicas aos funcionários no setor de serviços. O trabalho é intenso, mas a satisfação também é imensa. Sobretudo porque Sebastião se encontrou na nova atividade. E pela primeira vez, diz que consegue ter mais tempo para a família e para cuidar mais de si mesmo. Não tem mais plantão, seis horas eu vou para casa. Madrugadas a cortar. De maneira nenhuma. Eu posso ver uma série na TV, eu posso ver o futebol que eu gosto. Eu tenho tempo para ir pescar a final de semana, entendeu? E você deve estar se perguntando o que o Sebastião fazia antes de ser o dono bem sucedido de uma oficina mecânica. Formado em jornalismo, ele foi um repórter atuante. Trabalhou nos principais jornais impressos de Goiás. Foi correspondente de revistas e jornais de circulação nacional. E também produziu em emissoras de TV. O jornalismo sempre foi a grande paixão. O que marcou minha vida, minha carreira como jornalista, foi a cobertura do assassinato da inglesa Cara Burke. Mohamed. Mohamed Daly, exato. Na época eu fazia a correspondência para a Folha de São Paulo, aqui em Goiás. E a gente fez muito material, uma história muito triste, muito comovente, com a viosidade inteira. Mas essa era uma paixão muito exigente. Sebastião passava madrugadas a fio acordado. Tinha dois ou três empregos ao mesmo tempo. E mal viu os dois filhos crescerem nas duas décadas em que se dedicou à notícia. Quando eu trabalhava em dois empregos, chegava sempre tarde. Geralmente eu saía, ele estava dormindo, eu ia para a escola. E quando eu voltava, ele já estava dormindo de novo. Aos 39 anos e com quase 20 anos de atuação no jornalismo, veio o sinal de alerta que fez tudo mudar. Sebastião saía do plantão em uma emissora de TV quando começou a passar mal. Sentia o rosto e as mãos formigarem. Ele procurou um médico. A pressão estava nas alturas. E ao ouvir que o risco de um AVC e de um infarto era grande, decidiu que havia chegado o momento de mudar a rotina de vida. Acho que foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida. É, mas o período de transição não foi simples, não. O veterano em jornalismo não tinha nenhum conhecimento em mecânica, a área que escolheu para atuar. E para isso fez nada menos do que sete cursos até se tornar um técnico em mecânica. Na oficina, o contato com as pessoas, algo que ele prezava muito enquanto jornalista, continua. E a saudade que ficou dos tempos de redação, ele mata nos encontros com amigos e antigos colegas de profissão. Eu ganhei em qualidade de vida. Eu ganhei em saúde, ganhei em qualidade de vida. Deve ter mais de ano que eu não tomo um comprimido. Eu consigo deitar e dormir 10 horas da noite, coisa que eu não fazia. Por aqui, o tradicional cafezinho, feito na hora, não tem nada de tradicional. Cada receita traz um segredinho, seja no preparo, no modo de servir, na origem dos grãos. O Décio cuida com capricho de todas as etapas. Elas começam com a visita aos produtores de cafés para selecionar os melhores grãos. Eles vêm de fazendas na Bahia, Minas e Espírito Santo. O grão é moído na hora e garante um sabor mais intenso. No cardápio, tem desde o cafezinho expresso, passando pelo caputino... Até receitas geladas que também levam café. Hoje, barista de mão cheia. Há alguns anos, assessor de comunicação na Polícia Civil do Estado de Goiás, cuidando das áreas de publicidade, fotografia e redes sociais. Um dos primeiros casos que aconteceram foi de uma publicitária, eu até lembro da Poliana, que eu ia na palestra dela, sequestraram ela, mataram, foi uma tragédia. E uma das primeiras reportagens que eu tive que mandar o release foi a dela. Então, eu me dei choque com fotos que eu não esperava encontrar. E isso, você toma um susto. Depois do fim do contrato com a Polícia Civil, Décio aproveitou o tempo livre para colocar os pés na estrada. A viagem, que durou meses, foi uma verdadeira jornada pelo Brasil. O destino, concursos de baristas. Algo que até então era inusitado para ele. Cheguei lá, todo mundo fazendo uns negócios quesitos, que a gente chama de cupping, que é prova de café. E eu falei, o que é isso? De onde saiu esse povo? O café entrou na vida do Décio a convite de um grande amigo e que hoje também é sócio dele. Depois de passarem meses viajando pelo Brasil, visitando produtores de café e se especializando, eles concretizaram o projeto de ter a própria cafeteria. São 12 horas por dia servindo café para os clientes. Mas ele nem reclama, já que a satisfação e o amor com o que faz são maiores do que qualquer cansaço. O melhor retorno é a aprovação dos clientes. Frequentadores assíduos da cafeteria. Eu acho incrível. Eu me sinto em casa aqui. O psicólogo diz que a necessidade de mudança é mais comum do que imaginamos. Um dos motivos é a escolha feita tão cedo, na adolescência, da profissão que julgamos ser a melhor. Muitas vezes motivados pela família, por um modismo ou até mesmo status. Ao longo da vida, elas vão descobrindo que o que elas queriam, o que combinam de fato com elas, são outras coisas. Então aí é a hora da pessoa escolher de novo. Eu quero continuar nesse percurso e viver uma frustração de vida ou eu vou buscar sair dessa frustração de vida e reconstruir a minha carreira profissional, independente da idade em que eu estou. O mais importante é se permitir mudar. Sair da zona de conforto não é fácil, mas pode trazer a grande realização de uma vida. Envolve uma coragem e uma ousadia de muitas vezes escutar críticas dos outros, como que você vai fazer isso, você se engajou, você já tem tanto tempo aí. Mas não é porque eu estou há muito tempo em um determinado campo que eu tenho que ficar nele o resto da vida. E não foi à toa a escolha do nome da Cafeteria do Décio. Gratidão pelas mudanças e pelo novo olhar lançado ao futuro. Chegou aqui, tomou o seu café e gostou, acho que é muito gratificante. Você nem vê as 12 horas passando. Que o diga também o Sebastião. Vale muito a pena, é melhor do que não ter tentado, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho